O que é o meu noivo? Concordo plenamente. Isso! Você tá pensando o quê? Não foi pra isso que eu me chamei aqui? Pois eu sou do tipo que dá nome aos bois. No seu caso, as vacas só... Eu disse pra você que eu não ia ouvir isso duas vezes. Você tem que estar aqui na frente de todo mundo mesmo. Bárbara, que história é essa de você ir atrás do meu namorado pra falar que ele é o responsável pelo incidente do meu pai? Ah, é mentira, por acaso? É mentira sim, João. Tenta. Eu só quero te dar o prêmio que você merece de verdade. Solta! Vem aqui. O que é isso, louca? Laça meu cabelo! Me ensinaram que garota cariosa tem que ser sanguimão. Vou lá, quebra meu cabelo! Eu aprendi tão longe, aprendi em dois minutos. Louca! É cada aquela safonagem toda, hein? Cada aquela menina fofa que pisa, que me milha, que rasga a minha roupa. É daqui! Agora sim, essa é minha morte! Louca! Essa é pela minha mãe, essa é pelo meu vestido e essa é pelo lixo de irmã que você tem, meu pai! Graças a Deus, você chegou a Bárbara filha! O que você fez com meu pai? Como assim? O que eu fiz com seu pai, Bárbara? Foi um acidente! A gente tá baterado! Você podia ter matado ele, sua louca! Não, 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 não! Corre, maluco! Mal, eu não tô entendendo. Então, isso é assim. Assim como? Então, se... Se nós tirássemos os beijos do papai? Seu atrevido!